O que é a... Oi, Ara. Senhoras e senhores. Em nome da presidenta Dilma Rousseff, nós queremos abrir esse nosso encontro agradecendo muito penhoradamente a presença de cada uma e de cada um dos senhores. Nós consideramos extremamente importante, significativo, que esse salão do Palácio do Planalto receba representantes da sociedade civil, da qualidade desta representação aqui presente e para discutir um tema tão importante para todos nós, que é exatamente na continuidade, no desdobramento dos trabalhos da Rio+, ao fim e ao cabo discutirmos o que é o modelo de desenvolvimento sustentável que nós queremos construir para o nosso país e para constituirmos uma referência para todo mundo. Cada vez mais nós temos a ambição, o objetivo de construirmos um modelo de referência que seja, de fato, um exemplo a ser seguido. Daí a nossa grande responsabilidade. E o significado da participação da sociedade civil não é um detalhe. Ele é essencial para que esse programa, para que esse projeto, de fato, encontre a sua profundidade, a sua objetividade, o seu significado mobilizador de toda a nação. Eu queria cumprimentar, além de cada uma e cada um dos senhores, o ministro Antônio Patriota, nosso ministro de Relações Exteriores, a nossa ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social, a ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, que nos representa no painel de alto nível sobre a questão dos temas do desenvolvimento, dos ODMs, com muita satisfação, o senhor Jorge Chediek, que coordena, é o coordenador residente do Sistema das Nações Unidas, da ONU no Brasil, do PNUD. Queria cumprimentar o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, subsecretário-geral de Energia e Autotecnologia do MRE, cujo papel na Rio Mais 20 todos nós conhecemos, o embaixador André Aranha Corrêa do Lago, diretor-geral do Departamento de Meio Ambiente do MRE, a senhora Yara Petrikowski, que representa aqui na mesa e que vai se dirigir à nossa plateia em nome da sociedade civil, saudar e agradecer a presença do jornalista Dalmar Condes, diretor da Envolverde, que vai ser o coordenador da nossa reunião, e queria cumprimentar os representantes de sindicatos, do setor empresarial, um particular cumprimento e abraço aos companheiros e companheiras do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que na realidade é co-patrocinador e promotor desse nosso evento, os senhores parlamentares aqui presentes, corpo de funcionários da ONU, estudantes, quero cumprimentar, enfim, a todos e ao longo do nosso trabalho vamos cumprimentando outras pessoas, autoridades aqui presentes. Eu queria, sem mais, a Laís Abramo, que representa entre nós a OIT, com muita honra, sempre presente conosco e parceira fundamental, Álvaro, nosso ex-embaixador do Chile, que também nos orgulha com a presença, enfim, a cada um, para não cometerem injustiças a todos. Eu queria, antes de passar a palavra para o nosso embaixador patriota, apenas registrar que esse processo que nós estamos dando o andamento é um processo que tem uma iniciativa do PNUD, em torno das consultas sobre o cumprimento dos ODMs, a Secretaria-Geral participou, o governo brasileiro, na verdade, participou já de uma série de reuniões presenciais e também temos um processo que depois será aqui devidamente informado, de consulta, através das redes sociais. É, portanto, um processo longo que já estamos fazendo e a reunião de hoje é um marco importante para nos colocarmos todos em nível de informação e já de discussão dessa questão definida na Rio+, dos ODS e do ODM. Esse processo de transição, como se ele se dará, como no Brasil nós trabalharemos esse processo e para nós o importante, o foco fundamental é exatamente que nós componhamos com esta participação, insisto, essencial, porque parte fundamental da democracia, o nosso programa de desenvolvimento sustentável. Passo desde já, então, a palavra ao nosso ministro Antônio Patriota. Bom dia a todos e queria agradecer ao ministro Gilberto Carvalho por haver organizado esta reunião e da qual participo com muita alegria e satisfação naquele espírito que presidiu ao processo preparatório da Rio+, e queremos manter vivo, de modo que uma saudação muito especial e afetuosa ao ministro Carvalho, aos meus colegas presentes aqui, a ministra Isabela Teixeira, a Tereza Campelo, ao Jorge Shedek, coordenador das Nações Unidas do Brasil, sua mãe também está aqui, sua esposa, damos as boas-vindas a elas. Senhoras e senhores parlamentares, senhora Yara Pietrikowski, do Instituto de Estudos Socioeconômicos do Inesc, jornalista Dalmar Conte, moderador, representante de agências, fundos, programas das Nações Unidas no Brasil, representantes da sociedade civil, sobretudo, centrais sindicais, universidades, organizações não-governamentais, entidades empresariais, profissionais da imprensa. Essa reunião hoje, eu acho que é muito oportuna e vem preencher um papel que eu acho que é importante, porque o Brasil precisa manter vivo e continuar liderando esse processo de consolidação do conceito de desenvolvimento sustentável, não só como anfitrião que foi, e saudado como um anfitrião que não só acolheu bem todas as delegações governamentais, governamentais, não governamentais, que participaram da Rio+, mas também que conseguiu contribuir para que fosse adotado um documento substantivo e que representa um marco na história das Nações Unidas, do processo multilateral de criação de consensos, em torno de uma nova visão do desenvolvimento, uma visão que reconcilia o crescimento econômico, o progresso social, com também os avanços na esfera ambiental. Eu acho que precisamos lembrar que a Comissão Nacional para a Rio+, por meio de ampla participação de ministros, representantes do Judiciário e do Legislativo, membros da sociedade civil, setor privado, academia, desempenhou um papel fundamental na construção e orientação da participação brasileira na conferência. E agora que damos seguimento à sua implementação, queremos continuar esse contato para podermos contribuir no âmbito do sistema das Nações Unidas para o êxito da agenda pós Rio+, que, como lembrava o ministro Carvalho, inclui não só a definição dos objetivos de desenvolvimento sustentável, aplicáveis universalmente, como do pós-2015, na questão dos objetivos de desenvolvimento do milênio. Eu acho que ninguém melhor do que a ministra Isabela Teixeira, aqui presente, e membro do painel de alto nível do secretário-geral da ONU, sobre o pós-2015, para nos atualizar sobre os debates que estão se desenvolvendo no âmbito deste painel de alto nível e que subsidiarão as discussões intergovernamentais nas Nações Unidas. Eu queria dizer que o Ministério das Relações Exteriores continua a abraçar essa agenda de interlocução ampla com a sociedade civil, com muito entusiasmo. Eu estou em conversas com o ministro Gilberto Carvalho sobre a criação de um mecanismo que se reunirá a intervalos regulares e com uma agenda mais ampla, aliás, que irá além do desenvolvimento sustentável, a agenda ampla de relações internacionais, para garantir esse diálogo permanente entre aqueles que contribuem para formular e implementar a política externa do Brasil, e um público cada vez maior no Brasil que se interessa por esses temas, o que é uma coisa muito bem-vinda, reflete um perfil de crescente engajamento no Brasil, no cenário internacional, nos grandes debates que envolvem o futuro da humanidade, como não poderia deixar de ser, não podemos deixar de manter um contato regular, frequente, e esperamos que o mais produtivo possível, com um número cada vez maior de atores. Nós vemos a proliferação no Brasil de universidades, concursos de relações internacionais, o interesse da juventude, o interesse dos sindicatos, da intelectualidade, de organizações não-governamentais que clamam por esse diálogo, e queria deixar aqui o registro de que nós consideramos isso uma manifestação muito bem-vinda, muito saudável, e que vamos tratá-la com todo o respeito que ela merece. Muito obrigado e cederia, então, a palavra àqueles que têm mensagens de atualização sobre o trabalho do governo na área de desenvolvimento sustentável. Nós, então, de imediato, passamos a palavra ao jornalista Dalmar Condes, para que ele possa fazer a coordenação dos nossos trabalhos. Fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia, senhores ministros, membros da mesa, senhoras e senhores. Mas eu queria só falar um pouco antes sobre a dinâmica que nós vamos ter aqui hoje para poder aproveitar melhor o nosso tempo. Nós teremos quatro intervenções, cada uma de dez minutos. A primeira intervenção será do senhor Jorge Scherdieck, a segunda do embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado. A segunda será um pouco maior, porque terá o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, da ministra Isabela Teixeira e a ministra Tereza Campelo. A nossa terceira intervenção será do embaixador André Aranha Corrêa do Lago e a nossa quarta intervenção da senhora Yara Petrikowski. Será possível encaminhar, fazer perguntas aos membros da mesa? Para isso, por favor, levantem a mão e encaminhem a pergunta a uma das pessoas da equipe de coordenação, que está lá atrás, eles vão ver e vão procurar a pessoa que quiser encaminhar a pergunta. Nós teremos, ao todo, 20 perguntas encaminhadas aos membros da mesa. Essas 20 perguntas serão feitas em dois blocos de 10 perguntas cada uma. Cada pergunta será feita ao microfone e não poderá ter, isso eu insisto muito com os senhores, não poderá ter mais do que três minutos na formulação da pergunta, para que a gente possa atender a todos que querem participar. Serão respondidas em dois blocos, serão feitas em dois blocos e respondidas em dois blocos cada pergunta pelo ministro ou pela pessoa que estiver mais habilitada a responder sobre o tema que for perguntado. Ok? Bom, espero que todos tenhamos uma boa manhã de trabalho. Eu vou passar agora a palavra ao senhor Jorge Chediak, que é coordenador residente do Sistema das Nações Unidas no Brasil e representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, no Brasil. Por favor, senhor Jorge, o senhor tem 10 minutos. Autoridades da mesa, participantes, colegas, amigas, amigos. Por que estamos falando de uma agenda pós-2015? Estamos falando porque até o ano 2015, o mundo, a comunidade internacional tem uma agenda. Essa agenda que foi estabelecida na cúpula do milênio, no ano 2000, que é um documento muito abrangente, mas o que todos lembramos são os objetivos do desenvolvimento do milênio, que representam um compromisso quantitativo dessa construção de um mundo melhor. Esses objetivos, e o embaixador Correa de Lago me lembrava que essa gráfica que virou a gráfica internacional dos objetivos foi criada por um artista brasileiro. Foi muito efetiva em criar uma mobilização da sociedade internacional e dos países na construção do mundo melhor. Mas essa agenda tem um prazo de expiração, que é o final do ano 2015. Não significa que esses objetivos ou esses temas tenham a ser esquecidos no ano 2015. De jeito nenhum. Mas os compromissos políticos e os compromissos quantitativos têm essa data. Então, a comunidade internacional está trabalhando há vários anos na formulação dessa nova agenda após 2015. A Assembleia Geral das Nações Unidas, no ano 2010, pediu ao secretário-geral preparar uma série de propostas para a consideração política da Assembleia Geral. E também a Rio+, 20 foi muito importante, não só em termos de renovar o compromisso com o desenho dessa agenda, mas também em dar dicas e direções muito claras da natureza dessa agenda. Então, agora temos um processo que aparece lá na tela, parece um pouco complexo, mas temos um painel de alto nível estabelecido pelo secretário-geral da ONU, do qual a ministra Isabela participa desse painel, que vai produzir um relatório para o secretário-geral. Temos também uns documentos preparados pelo sistema das Nações Unidas, e temos também uma série de consultas nacionais que vou explicar na próxima transparência. e, ao mesmo tempo, como resultado da Rio+, 20, foi criado um grupo de trabalho dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que também vai gerar uma série de propostas e documentos que vão ser parte da agenda pós-2015. Então, nós vemos essa agenda pós-2015 como uma agenda que precisa ser, ou precisa gerar um mundo mais inclusivo, mais equitativo e mais sustentável. E para obter ou conhecer as opiniões de como teria que ser essa agenda em termos de conteúdo e de processo, começamos uma série de consultas nacionais. De fato, este é o último evento da consulta nacional do Brasil, não do Brasil. Consultas temáticas e uma consulta global aberta a todas as pessoas do mundo. Está o próximo, por favor, Larissa. As consultas nacionais, originalmente foram 50 países os que participavam, afinal, muitos outros países decidiram se incorporar. Então, 84 países vão produzir relatórios das consultas nacionais. Quero dizer, com orgulho de representar a ONU no Brasil, que a consulta no Brasil foi provavelmente a mais abrangente. Poderia dizer a melhor, mas tem que ser um pouco diplomático. Então, temos também 11 consultas temáticas a nível global, que são esses temas que estão na tela neste momento. E também, como dizíamos, temos uma consulta a nível da internet, que todas as pessoas podem gerar propostas para essa agenda global. Até a semana passada, o Brasil era o primeiro número das consultas, mas a Nigéria fez uma mobilização de voluntariado e agora tem quase 120 mil contra 13 mil do Brasil. Então, menciono isso como um dado objetivo, mas também como um desafio. Acho que podemos mobilizar a comunidade brasileira para aumentar o número das respostas do país. também, então, como dizíamos, além dessas consultas, dessas duas dimensões temáticas e global e individual, estamos fazendo a consulta nacional. A consulta nacional tem várias dimensões. Uma, questionários, questionários que foram enviados pelo sistema das Nações Unidas e pelo governo brasileiro as organizações parceiras e dados quantitativos que são os dados que surgem da pesquisa internacional. Traduzimos a página ao português para que a linguagem não seja um fator limitativo da participação de brasileiros. Então, essas são as perguntas do My World. Como dizíamos, temos 13 mil 428 votos até ontem, seguidos pela Índia com 11 mil 235, mas a Nigéria tem 146 mil. Então, temos trabalho a fazer nas próximas semanas. Esse questionário vai estar aberto até o final do ano 2014. Não termina com esta consulta, então, podemos... Temos muito tempo para mobilizar redes e tudo mais. Sobre questionários, temos recebido 567 respostas aos questionários distribuídos pelo sistema ONU, quase 3.200 distribuídos pela Secretaria-Geral da Presidência, e tivemos um eixo muito interessante de trabalho, que foi a população carcerária do Estado do Paraná. Nós recebemos uma solicitação muito explícita de tentar ouvir aquelas vozes que nunca são ouvidas. e, quando tivemos a consulta territorial em Paraná, recebemos a proposta de distribuir questionários dentro do pessoal dos detidos, e recebemos esses questionários, que acho que vão ser interessantes também, como um elemento adicional, e também como uma modalidade inovativa do Brasil. Fizemos também cinco consultas territoriais, no sul, em Curitiba, norte, Manaus, nordeste, João Pessoa, sudeste, Contagem, e centro-oeste, Teanópolis, em parceria com o Movimento Nós Podemos, que são os campeões na sociedade civil dos objetivos do desenvolvimento do milênio. Além disso, fizemos 14 consultas com grupos da sociedade civil. jovens, refugiados, conjúveis, transexuais e travestis, jovens mulheres, jovens do Distrito Federal, indígenas, guaraní, caioá, pessoas com deficiência intelectual, centrais sindicais, afrodescendentes, pessoas em situação de rua, e, finalmente, esta. Nós consideramos esta reunião não só um evento protocolário, mas também uma consulta sobre essa visão. todas essas consultas temáticas e territoriais foram gravadas e estão disponíveis todos os conteúdos para análise e revisão. senhor Jorge, dois minutos mais. Todos os resultados estão acessíveis nessa página web que está mencionada. Então, todos esses documentos estão prontos. Nós vamos produzir o sistema ONU, um relatório, no mês de maio, com todos esses conteúdos. Mas isso não significa que o processo da construção dessa agenda termine. E queríamos agradecer especialmente a parceria do governo brasileiro, da sociedade civil, do movimento Nós Podemos e dos participantes as organizações que preencheram os questionários. E queria finalizar ressaltando a importância que para as Nações Unidas tem o engajamento muito ativo do Brasil. Primeiro, o Brasil tem virado um exemplo a nível mundial pelos resultados obtidos em termos do seu desenvolvimento. Eliminação da pobreza extrema, uma matriz energética limpa, um comprometimento por 40 milhões de pessoas que saíram da pobreza. Esse é um exemplo extraordinário em termos de resultados. mas também em termos do contexto. Isso foi num país multicultural, multiracial, um país democrático, um país nos trópicos. Muitas pessoas diziam que isso não era possível e o Brasil tem mostrado que é possível. Também em termos de processo, isso não foi construído só pela ação pública, mas também com uma ativa participação e engajamento da sociedade civil. E realmente quero parabenizar o governo brasileiro, neste caso, na pessoa do ministro Gilberto, para ressaltar a natureza participativa desse processo que também é exemplar. como resultado dos resultados, o contexto e o processo, o Brasil tem virado uma, como falava outro dia com o chanceler patriota, uma soft power, super power, uma potência, super potência do poder do poder do exemplo, do poder do interesse dos outros países de repetir o exemplo brasileiro. Um país que, como vi outro dia, em fevereiro, a apresentação do programa que ia eliminar a pobreza extrema do Brasil, mas o símbolo não era só eliminamos a miséria, mas com eliminar a miséria, isso é o começo, não é o final. um país no qual a presidenta fala crescer e incluir, proteger e preservar. Isso é o que o mundo precisa em termos de agenda. Também um país que tem uma extraordinária diplomacia, que pode capitalizar esse exemplo nacional numa agenda global, como já o país fez na Rio mais 20 e em outras instâncias internacionais, negociações de mudança climática, então o país não só tem um extraordinário exemplo, tem um capital, mas tem também uma diplomacia e uma política externa que pode resultar em resultados concretos nesta agenda global. E nesse contexto, o sistema das Nações Unidas oferece continuar sua colaboração e sua parceria com o governo brasileiro na preparação dessa agenda e das propostas para a construção do mundo melhor, porque o Brasil tem muitas respostas a muitas das perguntas que estamos fazendo para essa difícil agenda global do POS 2015. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Jorge Schedeck. Eu queria fazer, antes de chamar o nosso segundo painel, eu queria fazer um aviso que nós também estamos sendo acompanhados pela internet através do site www.sg.gov.br e também receberemos perguntas, cinco perguntas de internautas que serão encaminhadas aos palestrantes. Então, a nossa segunda intervenção, ela terá o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, a ministra Isabela Teixeira, a ministra Tereza Campelo. Nós vamos tratar de agenda pós 2015 e segmento a Rio Mais 20. Vamos começar com o embaixador Luiz Alberto Figueiredo. Embaixador, o senhor tem dez minutos. Muito obrigado. Bom dia a todos, senhoras ministras, senhores ministros, colegas de mesa. Eu queria rapidamente fazer uma introdução a, imediatamente após a fala do Jorge Shedek, que apresentou, do ponto de vista das Nações Unidas, o trabalho que está sendo feito para o desenvolvimento de uma agenda pós-2015, e como isso se liga ao trabalho que nós fizemos coletivamente como países membros na Rio Mais 20. Ou seja, como a agenda pós-2020 se liga à agenda pós... Desculpa. Como a agenda pós-Rio Mais 20 se liga à agenda pós-2015. Na Rio Mais 20, como nós sabemos, foi estabelecido muito claramente como ponto central das preocupações da comunidade internacional a erradicação da pobreza, vista como o motor e o destino de todas as mudanças que o mundo necessita para o pós-2015. Nesse contexto, a Rio Mais 20 pôde harmonizar dois processos que um pré-existente, que era o dos objetivos de desenvolvimento do milênio, e um criado na Rio Mais 20, o dos objetivos de desenvolvimento sustentável, e meu colega André Correia do Lago vai descrever mais pormenorizadamente esses dois processos. Mas é importante que se mencionem os dois no contexto das definições que o Brasil como país e como sociedade deverá adotar para estabelecermos uma visão comum, conjunta, consensual, de como levar adiante um novo modelo de desenvolvimento firmemente ancorado na erradicação da pobreza e tendo como molde os três elementos, as três dimensões do desenvolvimento sustentável, econômica, social e ambiental. O Brasil, como todos nós sabemos, especialmente nos últimos anos, é um dos poucos países que fez enormes avanços nos campos econômico, social e ambiental. Isso nos traz, além de vantagens importantes para o bem-estar do povo brasileiro, isso nos traz uma obrigação muito clara no âmbito internacional de liderança, liderança que nós tivemos ao organizar a Rio Mais 20, de liderança que nós temos que ter ao cuidar do legado, não só da Rio 92, mas também no legado da Rio Mais 20. essa liderança, e eu acho que nós não temos que ter medo das palavras, ela é mais do que necessária, ela é esperada, não só pela sociedade brasileira, mas também pelos nossos parceiros internacionais. esperam-se que o Brasil, como tendo sido o país-sede, não só da Rio 92, como da Rio Mais 20, leve adiante, sem fraquejar, essa agenda que é uma agenda virtuosa e que aponta, como eu disse, para um novo modelo harmônico de desenvolvimento para os próximos anos. O Jorge Shedek mostrou os esforços que a Organização das Nações Unidas, enquanto secretariado, essa é uma distinção que eu quero deixar clara, enquanto secretariado, está fazendo para ajudar os países a definirem a agenda pós-2015. há uma série de consultas que estão sendo feitas, há o painel de alto nível criado pelo secretário-geral da ONU, do qual faz parte a nossa ministra do meio ambiente, e ao final do processo, como mostrado pelo Jorge Shedek, o secretário-geral da ONU fará um relatório aos países membros da ONU. E a esses, e apenas a esses, caberá definir qual vai ser a agenda pós-2015, quais serão os rumos, o que vai ser feito dos objetivos de desenvolvimento do milênio, vão ser eles renovados, vão ser eles incorporados a um processo mais amplo, que englobaria também os objetivos de desenvolvimento sustentável. Essas definições ainda deverão ser tomadas, deverão ser adotadas, inclusive pelos países internamente. nós estamos aqui, eu entendo, num processo coletivo, governo, com a sociedade para pensar essas coisas. O que iremos fazer? O que queremos para o pós-2015? Queremos que os ODMs continuem como tal, sejam renovados, queremos que eles desapareçam e sejam incorporados nos objetivos de desenvolvimento sustentável, queremos que haja um processo de transição entre ODMs e ODSs. Essas perguntas ainda não têm uma resposta clara. Não têm uma resposta clara no âmbito dos países. Ainda há uma reflexão internacional importante que tem que ser feita e que nós já estamos começando a fazer. Por exemplo, o grupo de trabalho aberto sobre objetivos de desenvolvimento sustentável já começou a funcionar e esta semana mesmo vamos ter a segunda reunião dele em Nova York. Esse é o processo governamental, é o processo dos países membros, é a reflexão que está sendo levada a cabo coletivamente, democraticamente, no seio das Nações Unidas. Portanto, é importante entender que essas consultas que estão sendo feitas pelo secretário-geral da ONU, pelo PIPNUD, com o engajamento do governo brasileiro para auxiliar essas consultas, ele tem como objetivo subsidiar a decisão que será tomada mais adiante pelos Estados membros, que esses sim definirão qual é a agenda, esses sim definirão quais são os temas, e esses sim definirão o processo, como vai ser, se vai ser de objetivos separados, ODMs e ODSs, se vai ser de objetivos em que um desaparece e se incorpora dentro do outro, no pós-2015, ou algum outro processo de transição entre a consecução plena dos ODMs e o trabalho dos ODSs, que, como se sabe, mas é bom dizer, sempre os ODSs são uma nova série de objetivos voltados não apenas à solução das questões mais cruciais ligadas à pobreza e à miséria, mas sim objetivos que estão voltados para todos os países do mundo em termos do que o mundo precisa para que o futuro seja sustentável, para que haja um desenvolvimento harmônico nos planos econômico, social e ambiental. Eu acho que o meu tempo já se esgotou. Em mais 26 segundos. 26 segundos. Apenas para dizer da minha alegria de poder participar dessa conversa que é fundamental, como eu disse, para definir rumos, para definir rumos do que a sociedade brasileira pensa sobre o tema e o governo, como já foi dito pelos ministros, o governo está aqui para ouvir, aprender e poder pôr em prática essas lições que, sem dúvida nenhuma, são extremamente importantes. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Luiz Alberto Figueiredo. Eu passo a palavra agora à nossa ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Bom dia a todas e todas. Eu vou direto ao ponto para ganhar tempo, mas faço e cumprimentar os membros da sociedade civil que aqui estão presentes e se desdobrando da nossa reunião do ano passado de encerramento da comissão e a promessa de voltarmos. E Gilberto cumpriu a promessa e nos trouxe todos para esse novo processo de diálogo, essa nova etapa, nova etapa de diálogo com a sociedade civil e de engajamento nessa agenda pós-2015 que, como vocês sabem, não se limita a uma agenda, a um debate nas Nações Unidas só sobre a herança, o legado da Rio+, mas também sobre a nova negociação de acordo global de clima. Então, nós teremos nos próximos três anos, 2003, 2014, 2015, discussões absolutamente estratégicas sobre os rumos do planeta, sobre o mundo que queremos e o futuro que queremos, como o próprio documento da Rio+, que a gente determina. E é impressionante como é que os resultados da Rio+, influenciam hoje a agenda internacional. Vocês vão se deparar, nós vamos deparar progressivamente com sutilezas do documento, se eu posso usar a expressão sutilezas dos diplomatas, naquilo que o documento final influencia a nova dinâmica de multilateralismo e de diálogo entre os países, como o embaixador Figueiredo colocou no processo de tomar a decisão não só dos ODS, mas nessa agenda de desenvolvimento central e na própria decisão do novo acordo geral global de clima. Essas coisas todas estão integradas e o Brasil tem um papel extremamente protagônico do ponto de vista político de construir não só uma posição nacional, mas de facilitar o diálogo não só entre os países emergentes, os países pobres com os países envolvidos. E o papel do painel, que eu tenho muita honra de ter aceito o convite do secretário-geral, é um papel que na realidade sintetiza um pouco o que vai acontecer nos próximos anos na negociação do pós-2015 e no desafio de ter uma visão universal e um compromisso universal em torno do desenvolvimento sustentável. E aí, o primeiro retrato disso, olhando aqui a apresentação do meu amigo Jorge Jadjek, mostra o processo de consultas que o PNUD está fazendo e as consultas só acontecem em países em desenvolvimento, não acontecem em países desenvolvidos. Então, isso é o primeiro, eu estou pegando esse exemplo, como ele é meu amigo que está na versão de Francesco, o Papa, eu pego isso para mostrar a dificuldade que nós temos no próprio painel de fazer, construir juntos a visão universal com direitos e deveres para todos os países, todos, os países envolvidos e a sociedade dos países envolvidos tem que estar engajada nas suas ambições de uma visão de um futuro que queremos e um mundo que queremos. ou nós continuaremos com as obrigações somente para os países em desenvolvimento. O legado da Rio Mais 20 postula isso como uma visão estratégica no âmbito do multilateralismo. As obrigações são de todos. E o painel que a gente chama de HLP está trabalhando exatamente essa visão universal com dois braços importantes. Um, da redicação da pobreza extrema e não achem que isso é óbvio, não é óbvio, você ter um consenso com meios de implementação associados a isso, com novos mecanismos de cooperação internacional associados a isso e com o engajamento de todos os países em relação a isso, como também um conceito que entrou na agenda que resulta das reuniões de consulta que aconteceram em Nova Iorque, Londres, na Libéria, no Monróvia, em Bale e agora voltamos a Nova Iorque em maio para a discussão do relatório. O relatório, na realidade, começa a ficar pronto, o seu primeiro draft essa semana. Foi uma série de consultas feitas, de debates e que entra o conceito de prosperidade, entra o conceito de parceria global pensando em uma prosperidade sustentável, um conceito que busca trazer temas desde aquilo que é retratado nos ODMs como segurança, produção de alimentos, segurança alimentar, acesso à educação, mas também temas como acesso à justiça e à questão dos direitos humanos e da equidade, não só em relação às mulheres, mas aos adolescentes. Vem um debate muito amplo sobre as obrigações de todos os países em relação a isso e sobre o engajamento da sociedade em relação a isso. O painel tem sido debruçado também sobre essa questão que o Figueiredo nos colocou, o que acontece com os ODMs e como que isso se desdobra em ODS. Uma das visões que ensaiou um debate foi um grupo de pessoas que entende que ODS é ODM mais meio ambiente. Isso foi amplamente combatido porque se quer muito mais, se ambiciona muito mais. E o painel hoje está debruçado em buscar também um entendimento que os ODMs são bem sucedidos, mas nem todos os países atingiram nacionalmente e regionalmente os resultados de ODM. O Brasil é um exemplo disso. o Brasil é um país que tem excelentes resultados de ODM nacionalmente e que luta ainda para resolver essas desigualdades regionais. Então, não dá para simplificar ou como o próprio estudo que a Cepal fez sobre a América Latina mostrando que os esforços de erradicação da pobreza na América Latina 95% dos recursos são oriundos de orçamentos nacionais. Ou seja, a cooperação internacional não está financiando maciçamente como se esperava dos seus compromissos de 92% o desenvolvimento social e a erradicação das pobrezas dos países na América Latina. E são dados que estão na mesa construídos com estudos econômicos e que vão influenciar essa decisão que o bem o Figueiredo nos lembrou de mostrar que os países a partir de setembro vão se debruçar por uma agenda para tomar a decisão sobre que caminhos nós queremos como trabalharemos ODMs e os ODMs a expectativa é que a gente tenha um caminho muito possivelmente um período de transição mas um caminho único em que os ODMs continuam devem poderão continuar revistos isso tudo está em debate e os ODMs virão de uma discussão construída com os países obviamente o painel vai sugerir o nosso papel o nosso termo de referência assim definido pelo secretário-geral é que nós temos que oferecer ao secretário-geral em caráter construtivo um conjunto de propostas em torno de como é que nós vamos caminhar na cooperação internacional como é que nós vamos caminhar na agenda pós-2015 e isso o painel está debruçado com discussões extremamente ricas trazendo conceitos como acesso à justiça trazendo a visão inovadora sobre cidades por exemplo do ponto de vista de 9 bilhões de pessoas no planeta nos cenários colocados pela ONU População como é que você soluciona eficientemente isso pensando em cidades há desafios dessa envergadura e há desafios associados com o engajamento dos países envolvidos a partir de uma visão colocada pelos membros dos países em desenvolvimento de produção e consumo sustentáveis e isso virá como um tema transversal possivelmente passando em toda a agenda do painel ou seja a mudança do modo de produzir de consumir que traria também o engajamento das sociedades dos países envolvidos obedecendo um pouco o trilho dessa parceria global que tem que ser feita em novos termos então a expectativa do painel é que a gente possa concluir o trabalho agora em maio o painel é co-presidido pelo primeiro-ministro da Inglaterra do Reino Unido pela presidenta da Libéria e pelo presidente da Indonésia são três co-chairs três chairs que presidem o painel com 27 membros do mundo inteiro ex-presidentes ex-primeiros-ministros prêmio Nobel tem uma diversidade biológica imensa diria eu cultural e biológica e a expectativa é que essa diversidade de países de histórias de vida de engajamento internacional possa se traduzir num relatório que tem uma rotina de produção muito diferente de todos os outros painéis que eu já participei eu já tive chance de interagir nas Nações Unidas os documentos são reservados tem uma rotina completamente diferente divulga conversa com as pessoas centraliza contabiliza revê volta discute o que a gente escreve de paper é uma coisa monumental para influenciar posições no mundo inteiro mas num processo muito rico muito rico de construção de um relatório para que o secretário-geral possa como o Figueiredo sinalizou recepcionar com as consultas que estão sendo feitas também pelo PNUD e outros processos internos aquilo que seria o relatório dele a ser oferecido aos países eu já vou olha só é com ansiedade é oferecer aos países do ponto de vista de tomar a decisão então o retrato do painel é um painel que está buscando essa visão universal uma visão de parceria uma visão de erradicação extrema de pobreza de meio ambiente tratando não só da escassez mas do uso sustentável do uso mais inteligente dos recursos naturais fala amplamente de meios de implementação fala de dinheiro e da necessidade de novos fluxos internacionais de recursos financeiros e há um debate provocado pelos países envolvidos de que esses fluxos financeiros não se limitem aos recursos públicos estou provocando aqui a minha amiga Iara e vá também envolver recursos privados isso é motivo de grande debate vamos dizer assim de não convergência de todos os membros que entendemos que os países desenvolvidos têm obrigações com os países em desenvolvimento e mais pobres e que não é substituindo capitais você tem que adicionar capitais para resolver os problemas que o planeta tem que enfrentar esse é o desenho geral do painel e prometo aos senhores que quando se desdobrar e o nosso moderador puder conferir a palavra com dois minutos e meio eu contarei mais bastidores do painel muito obrigada a todos muito obrigado ministro Isabela Teixeira eu sou realmente obrigado a manter a ditadura do cronômetro aqui para a gente poder conseguir chegar ao fim do dia e todo mundo conseguir falar eu quero passar agora a palavra a ministra Tereza Campelo para os seus 10 minutos ministra obrigado obrigado vou tentar me manter no tempo bom dia a todos também fazer um cumprimento geral e breve para ganhar tempo e garantir tempo na verdade para intervenção do conjunto dos participantes que então queria cumprimentar toda a sociedade civil representações em geral colegas de mesa ministros para nós como disse o Gilberto em nome da presidenta é importante estratégico que o debate sobre a agenda após 2015 se faça de fato de forma participativa convindo a sociedade civil construindo de forma parceira através do diálogo para que a gente possa construir uma agenda que seja efetiva e que seja uma agenda que de interesse do Brasil também que a gente possa se posicionar o Brasil deve ter posição a nível internacional é esperado que o Brasil tenha posição por tudo que nós conseguimos construir na Rio mais 20 nossa responsabilidade é ainda maior e por tudo que nós construímos na nossa agenda recente o Brasil hoje se orgulha todos nós nos orgulhamos muito de ser uma referência na busca de ter uma agenda de desenvolvimento inclusivo e de ter tido vitórias nessa construção portanto temos um modelo de desenvolvimento inclusivo que hoje se torna cada vez mais referência do ponto de vista internacional portanto a agenda social e a agenda de desenvolvimento se casam isso é uma referência no debate internacional também temos responsabilidade por ter na nossa história recente construído uma agenda importante de desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental então por tudo isso temos que ter protagonismo e eu acho que alguns pontos deveriam ser referência para a construção dessa nossa agenda eu acho que o Figueiredo foi muito feliz ao dizer não está desenhado ainda qual é o caminho para se debater o pós 2015 na agenda de ODMs de objetivos do milênio na agenda social portanto ainda não está desenhado o caminho como vai ser trilhado o debate para ODS acho que tem caminhos que são desejáveis eu acho que diferentes alternativas podem ser construídas o que a gente não pode é ter um debate apartado de ODM e ODS eu acho que esse é o único caminho que não seria desejável em alternativa nenhuma então eu queria levantar quatro pontos que eu acho que são importantes para que a gente construa uma agenda onde eles não sejam apartados para contribuir no debate então o primeiro acho que é exatamente essa questão em qualquer hipótese a agenda pós 2015 vai ter ODM vai ter ODS mas a agenda pós 2015 ela é junto sustentabilidade e o debate social portanto é uma agenda única única e ela tem que ser pensada para que seja unificada e juntada no futuro a segunda grande questão que eu acho que tem que estar presente nos debates é a integração dos três pilares certo portanto social econômico e o ambiental tem que estar ser elementos constitutivos das duas das duas tranchas dos dois debates porque como nós colocamos claramente na Rio Mais 20 é impossível se discutir desenvolvimento sustentável excluindo bilhões no planeta portanto não existe sustentabilidade do ponto de vista ambiental sem a inclusão dessa população da mesma forma não é possível a gente pensar na inclusão de milhões e bilhões de pessoas num mundo que tem limites e num mundo que tem que prever um futuro sustentável do ponto de vista ambiental portanto essas duas agendas não podem mais caminhar de forma separada esse é o grande ganho da Rio Mais 20 que é o debate da pobreza mas que é o debate da integração dos três pilares terceira questão eu acho que nós também temos que ousar e não pensar somente em estabelecer metas porque uma coisa é você dizer quais são os meus objetivos outra coisa é nossa obrigação dizer e ajudar os países a pensar em como chegar nesses objetivos portanto pensar quais as tecnologias quais as alternativas quais as fontes de financiamento principalmente para ajudar os países pobres a alcançar essas metas é muito simples para alguns países olhar e dizer quais são as metas do ponto de vista da mortalidade infantil da mortalidade materna quais são as metas do ponto de vista da água da energia do transporte da redução de emissões e não estabelecer meios para que esses países possam estar alcançando o Brasil se coloca em uma posição até tranquila para fazer esse debate não é Figueiredo porque nós não estamos reivindicando somente meios para que o Brasil possa alcançar esses objetivos nós temos alcançado objetivos de forma sucessiva seja na agenda social seja na agenda ambiental mas não podemos ser omissos com relação aos países que precisam de ajuda objetivamente para atingir objetivos seja do ponto de vista ambiental então a questão de construir também os meios para que se atinja não impor porque os países tem que ser livres para construir seus próprios objetivos mas para garantir acesso a informação acesso a tecnologia e acesso a fontes de financiamento de recursos humanos e assim por diante então temos que ter responsabilidades com relação ao conjunto dos países para que a gente construa realmente uma agenda global e por fim isso que a Isabela colocou que eu acho que a gente tem que sempre lembrar que todos os países tem que estar incluídos nessa agenda pós 2015 não pode ser só uma agenda de objetivos para países em desenvolvimento e para países pobres tem que ser uma agenda que inclua todos deveres e direitos nós temos que discutir acesso e temos que discutir sustentabilidade em cada um dos objetivos seja de ODS seja de ODM seja de uma agenda de transição seja de uma agenda comum tem que caber o debate de acesso acesso a água para os países que não tiveram acesso a água ainda acesso a energia acesso a recursos naturais acesso ao meio ambiente da mesma forma que temos que ter uma agenda de combate ao desperdício de qualidade de água de sustentabilidade de preservação dos nossos recursos naturais portanto essa não é uma agenda simples e essa é uma agenda que tem que ser construída não pode ser construída de forma obscura tem que ser construída de forma transparente e democrática e eu acho que o Brasil tem o dever de ser proativo nessa agenda portanto ter posição e ajudar a construir esse debate do ponto de vista internacional muito obrigado muito obrigado a ministra Tereza Campelo a senhora acabou de garantir um crédito no banco de minutos tem dois minutos e meio de crédito nós vamos passar agora para a nossa terceira intervenção que será feita pelo embaixador André Aranha Corrêa do Lago os ODMs e os ODSs por favor embaixador os seus dez minutos muito obrigado eu acho que já tivemos aqui várias apresentações que já levantaram um contexto político no qual está acontecendo essa discussão eu gostaria de portanto me concentrar aqui nessa lógica dos ODMs lógica dos ODSs e ver muito na linha do que a ministra Tereza disse de que maneira isso tem que se encaixar numa única agenda após 2015 eu acho que todos aqui tem os ODMs em mente como uma iniciativa das Nações Unidas que teve um extraordinário sucesso para muitas pessoas os ODMs foram a mais bem sucedida iniciativa da ONU nos últimos anos o que aconteceu é que também houve muita crítica e muitas pessoas acham que os ODMs de certa forma simplificaram em excesso a agenda social internacional a agenda de desenvolvimento e também houve no início uma grande dúvida de se funcionariam porque eles tinham essa característica interessante mais complexa de que eles são voluntários e como poderia ser como é que poderia funcionar como é que se haveria recursos para que eles pudessem funcionar mas o que aconteceu de extraordinário com os ODMs é que a sociedade civil e os governos locais deram uma vida especial a essa iniciativa e se envolveram abraçaram e transformaram isso nesse fenômeno que faz com que seja uma expressão muito conhecida uma compreensão muito grande do que eles significam e a convicção de que vão ter um impacto muito grande no combate à pobreza então a ideia dos ODS está baseada em manter o que há de bom na lógica e na simplicidade dos ODMs como já foi mencionado aqui o problema dos ODMs é que eles primeiro não foram cumpridos por vários países e também porque eles foram cumpridos de maneira desigual os recursos foram limitados e dentro dos próprios países os resultados também são desiguais portanto há uma noção muito clara de que é importante continuar a ter esses objetivos no futuro porque ainda falta muita coisa para fazer e porque nós podemos elevar também o patamar ou seja elevar o tipo de referência que foram usados nos primeiros ODMs então a questão é saber qual é essa diferenciação entre os dois que eu acho que já foi bastante mencionada aqui e como esse processo irá a primeira questão para que se veja a diferença conceitual entre os dois é como já foi mencionado o fato de que os ODMs foram criados desenvolvidos pelo Secretário das Nações Unidas e apresentados e aprovados pelos países membros portanto foi um processo de cima para baixo e isso inclusive é que levantou várias dúvidas no começo quanto a sua legitimidade mas como já disse que foi superado o processo dos ODMs dos ODS se distingue já diretamente por ele ser um processo que vai ser de baixo para cima e daí esse evento que nós temos hoje quer dizer nós estamos no começo desse processo porque esse processo só vai terminar em 2015 então nesse início de processo nós temos que ter noção do quanto se os ODMs foram um sucesso graças ao envolvimento da sociedade civil para executá-los e dos governos locais além dos governos centrais o quanto é importante que esse processo de preparação dos ODS conte com a participação da sociedade civil e por isso eu acho que é o começo dessa discussão que nós vamos ter e que vai ser absolutamente essencial então a primeira questão que já foi tocada aqui é da universalidade a universalidade nos ODMs é muito relativa primeiro porque os seis primeiros ODMs se referem a situações que não existem mais nos países envolvidos e os países envolvidos estão envolvidos nos ODMs basicamente com a ideia de cooperação ou seja a função por um lado as coisas tem que ser feitas em alguns países e as coisas devem contar com apoio e cooperação dos países envolvidos os ODMs 7 e 8 são amplamente debatidos a questão do meio ambiente do quanto ela foi isolada que na realidade era um retrocesso digamos com relação ao conselho de desenvolvimento sustentável que já vinha da Rio 92 e a questão da parceria que é o oitavo e que realmente envolveria os países envolvidos mas envolve os países envolvidos naquilo que deve ser feito nos países em desenvolvimento então a diferença com os ODS é que os ODS devem ser universais no sentido que a ministra do meio ambiente mencionou de que todos os países tem que fazer em casa algumas coisas por quê? porque nós temos também uma diferença muito grande entre os ODMs e os ODS é que os ODS são questões que nós conhecemos as respostas nós sabemos hoje quais são as coisas necessárias para eliminar a pobreza absoluta nos ODS não porque as respostas sustentáveis a tudo que nós devemos mudar para as mudanças estruturais que vão ser necessárias nós não temos nenhum país desenvolvido atingiu o desenvolvimento sustentável portanto há uma equivalência de situação entre o mundo de desenvolvimento e o mundo desenvolvido nesse ponto de vista então a eliminação da pobreza extrema portanto é o grande objetivo dos ODMs e deve continuar a ser perseguido e a grande questão dos ODS é o que que nós fazemos uma vez que a pobreza extrema é superada porque as perspectivas que nós temos para o mundo são a de nós chegarmos a um pico de população num nível muito mais baixo do que se acreditava anteriormente o pico da população que deve acontecer em 2050 deve ser entre 9 e 10 bilhões de pessoas então a grande pergunta dos ODS é a seguinte como é que nós vamos assegurar que o maior número possível de pessoas em 2050 tenha uma vida plena uma vida fora da pobreza e uma vida sustentável então é um desafio que vai ter impacto sobre o funcionamento da economia sobre tecnologia sobre educação sobre várias coisas que evidentemente não existe ainda a resposta então o que nós temos que pensar nessa discussão que nós vamos ter aqui é ao mesmo tempo como continuar essa luta contra a pobreza extrema e como pensar o mundo de maneira a que 9 a 10 bilhões de pessoas possam viver plenamente sustentavelmente em 2050 então o Brasil tem como disse a ministra Tereza um papel absolutamente chave porque todo mundo reconhece no Brasil os avanços que foram feitos mas também sabe que o Brasil tem a maioria dos desafios da sustentabilidade e o Brasil tem encontrado respostas a isso e portanto a sociedade civil brasileira vai ter um papel absolutamente chave para esse processo que vai ser de baixo para cima e portanto muito inovador e eu acredito espero uma grande mudança na maneira como nós vemos o mundo hoje e isso como uma consequência da nova agenda que a Rio Mais 20 pôde apresentar ao mundo no ano passado muito obrigado muito obrigado embaixador o senhor também ganhou crédito no nosso banco de minutos bom eu queria lembrar a todos que quem quiser fazer perguntas depois deve se inscrever então por favor nós temos mais uma intervenção e em seguida vamos passar para as perguntas da plateia então quem ainda não se inscreveu por favor faça a sua inscrição nós vamos agora passar para a nossa quarta e última intervenção a perspectiva da sociedade sobre a construção da agenda pós 2015 e segmento da Rio Mais 20 segmento a Rio Mais 20 com a senhora Iara Petrikovski acertei bom dia todos e todas bom dia ministras ministros companheiros e companheiras da sociedade civil que eu sei que estão presentes eu já consigo ver algumas companheiras de longa data obrigada pela oportunidade apesar de um pouco aqui desequilibrada na presença da sociedade civil na mesa mas tudo bem embaixador André do outro lado eu aqui acho que dá para dar um equilíbrio quem sabe a sociedade civil é porque a sociedade civil é muito vasta muito ampla então ela tem um peso suficiente para garantir o equilíbrio da mesa bom já que eu gastei os minutos que foram salvos pelo embaixador André e pela ministra Tereza eu vou entrar diretamente na minha na minha fala eu queria um pouco fazer uma fala porque evidentemente eu vou fazer uma fala crítica mas eu quero falar uma fala crítica reconhecendo o que já se avançou e a importância do Brasil nesse processo ou seja não quero fazer uma fala aqui que signifique posições destrutivas ou inconciliáveis mas uma fala que reconhece as dificuldades ou seja colocar o pé no chão das dificuldades desses processos que foram inaugurados eu diria lá há 20 anos atrás na Rio 92 e que hoje estamos tentando num conjunto político mundial numa conjuntura muito mais difícil e muito mais complexa e com muito mais necessidade evidentemente reconhecendo que esses três pilares tem que estar juntos que o debate ODS e ODMs tem que estar articulado ou seja reconhecendo as afirmações que foram aqui apresentadas pelas senhoras e senhores ministros e embaixadores mas eu gostaria de fazer alguns pontos rapidamente dizendo o seguinte as chamadas metas do milênio e eu acompanhei desde 92 as várias cúpulas que foram inauguradas a partir de 92 o que a gente tem na realidade é que elas expressaram uma escandalosa redução de todos os debates que foram inaugurados a partir de 92 na Rio 92 então quando as metas a gente já sabia quando houve a apresentação das metas do milênio de forma autoritária de cima para baixo como foi feita ela já vinha pós inclusive ou no interregno de uma discussão do financing for development ou seja financiamento ou desenvolvimento ou seja associada quem vai pagar essa conta e ninguém queria pagar essa conta ou seja a gente ali já começava a perceber e se confrontar com uma dissociação uma desorganização do mundo multilateral e aí a coisa foi pegando à medida que a realidade e o mundo foi caminhando para frente então as minhas questões são esses oito objetivos que foram uma redução na verdade acabaram não equacionando déficit de direitos e nem propiciaram de fato que os governos enfrentassem essas desigualdades a injustiça social a questão da sustentabilidade e aplicação radical dos direitos humanos que é disso que se trata o Estado tem que ser o guardião e a afirmação desses direitos e não submetidos a nenhum tipo de fundamentalismo quer seja religioso quer seja do capital o Estado é esse guardião que tem que garantir que seja laico que tem que garantir a execuibilidade daquilo que é o direito humano essa que é a questão as metas do milênio acabaram facilitando que essas questões que deveriam ter sido enfrentadas anteriormente fossem flexibilizadas nos defrontamos 20 anos depois com retrocesso nos marcos dos direitos humanos decorrente da inversão de valores na forma em que está estruturado o poder intra nações e no âmbito internacional os Estados ficaram reféns portanto de corporações e reféns de processos políticos religiosos que impediram eu acho que eu gostaria de colocar também que uma outra grande dificuldade é que hoje a realidade é que o multilateralismo está em risco então pensar que nós vamos conseguir chegar a uma universalidade das ODMs das ODS perdão a universidade necessária num mundo onde está em xeque o multilateralismo onde as decisões estão sendo tomadas por grupos de países e na minha questão o grande problema da humanidade não são os pobres são os ricos como é que a gente vai pegar os ricos e incluí-los em metas que de fato vão fazer a estruturação radical da sociedade para que cheguemos lá em 2050 com sustentabilidade com dignidade de vida e etc essa é a pergunta como aprofundar a democracia respeitando diversidades culturais e políticas porém sem abrir a mão dos direitos humanos e da sua universalidade os estados republicanos eles não tem mais condições de responder por si as questões e demandas da sociedade por isso a importância da sociedade civil participar mas participar como a questão da participação é sempre colocada assim nós somos seres passivos que escutamos dialogamos apresentamos centenas de propostas mas a escuta e a devolutiva não vem e quando vem ela vem absolutamente cortada naquilo que essencialmente a gente defende então eu vou aqui rapidamente citar o exemplo do qual eu participo por isso eu posso falar que eu acho que o Brasil está à frente de uma forma grandiosa que é uma iniciativa chamada Open Government Partnership é uma iniciativa de sociedade civil e governos onde agora em Londres na próxima semana eu como parte da sociedade civil do Streaming Committee nós vamos votar a participação de dois co-chairs ou seja os que coordenam o processo por parte dos governos e dois já temos um dois da sociedade civil isso para dizer que existe uma tendência e eu gostaria de ver o Brasil defendendo essa posição lá também a gente recentemente essa semana tivemos uma devolutiva da CGU Secretaria da Presidência que sempre estiveram inclusive conosco nessa batalha muito mais que outros ministérios e eu gostaria de entender até porque como é que a gente não consegue consequentemente dar qualidade as propostas que vêm da sociedade civil e essas propostas são importantes porque elas qualificam também as propostas que são depois transformadas em políticas públicas e orçamentadas ou seja a questão da participação é fundamental e não é uma participação passiva uma participação que a gente quer ter capacidade de se qualificar na formulação dessas propostas os governos não serão sozinhos capazes de fazê-lo como garantir um trabalho digno e sustentável a todo ser humano no mundo onde o desemprego dos jovens vem crescendo em todas as partes e mesmo aqui no Brasil onde nós conseguimos situações bastante avançadas de inclusão por meio de emprego nós estamos com um emprego com baixa qualidade ou seja a dignidade do trabalho aquilo que sustenta a dignidade do trabalhador e da trabalhadora brasileira está em falta não é à toa que a gente briga por 10% para a saúde 10% para a educação não é à toa que a gente briga por políticas de direitos reprodutivos da mulher porque isso significa avanços avanços importantes que foram marcados pelo ciclo social das Nações Unidas e que nós não estamos conseguindo implementar no plano nacional pelas divergências e dificuldades e tensões de interesses que insistem em se manter de forma arcaica inclusive na estrutura do poder como também no plano internacional países ricos minoritários querendo definir os desígnios de uma população inteira então essas quebrar essas estruturas garantir trabalho porque não é só no Brasil vamos ver lá Espanha vamos ver a Europa do jeito que está nesse exato momento a quantidade de jovens desempregados acabam de chegar do Fórum Social Mundial e a gente teve uma série de palestras onde a situação por exemplo na Espanha Portugal é dramática como resolver isso do ponto de vista dessa universalidade como a execuibilidade quem vai acreditar que os governos ao decidirem nas Nações Unidas vão de fato realizar aquilo que estão dizendo a importância da sociedade civil e de sua incorporação é a possibilidade da execuibilidade desse projeto se não tiver conversa não tem execução de projeto e garantir isso é importante eu acho que a gente não pode nunca esquecer que existem os índices de mortalidade materna aqui no Brasil são imensos e são imensos porque a gente está sendo impedido de aplicar uma lei de aplicar uma política pública em defesa por exemplo das mulheres que fazem aborto a gente sabe que isso é uma necessidade de política pública e tem a ver com as metas do milênio tem a ver com as metas de desenvolvimento sustentável como não incorporar uma demanda dessa e ser submetida a determinadas lógicas fundamentalistas quando milhares de mulheres continuam morrendo o nosso problema está relacionado à pobreza ela é importante mas a desigualdade do Brasil persiste o Brasil avança ele leva uma matriz democrática importante nos BRICS nos debates internacionais nas Nações Unidas mas o Brasil falha internamente ele persiste com desigualdades que são dificílimas de romper por quê? eu me pergunto sempre por quê? e não é uma pergunta ingênua porque nós sabemos as respostas o problema é como através de um processo como esse trazer de volta essa realidade para o Brasil e fazer com que nossos processos sejam de fato democráticos que haja devolutiva que haja participação sem medo para aprofundamento dessa democracia radicalização desse direito humano que é o Estado que deve monitorar deve não só monitorar ele deve ser o fiscalizador disso e não pode ser submetido a interesses específicos esse interesse da sociedade civil diverso que deve ser a base que define essas ODMs ODSs e tudo mais no entorno desse debate porque isso tem sentido no plano internacional como disse o embaixador André se nós conseguimos no plano nacional efetivá-los e também financiá-los onde quem vai financiar que dinheiro do nosso orçamento se nós sabemos que vivemos um sistema tributário regressivo onde os pobres pagam mais que os ricos onde os pobres financiam a política pública do Brasil nós temos que mexer em estruturas muito sensíveis internamente nesse país para que a gente possa de fato ser líder e consequente e defender o multilateralismo brasileira que seja um multilateralismo democrático radicalmente democrático e radicalmente respeitoso aos direitos humanos Obrigada Muito obrigado Yara Daqui a pouco vão pedir busy Yara Obrigada Obrigada Ah...